Meu nome é Antônio Cláudio, sou de Salvador, criado em Santos, São Paulo, e sou professor de educação física, personal trainer, dou aula para as mulheres, para as crianças, dou aula de dança, de capoeira, e faço show. Eu tenho uma companhia de show brasileiro, onde eu levo o espetáculo da cultura brasileira pela Rússia e pela Europa, e agora eu estou aqui morando em Moscou. Então, Salvador, nasci em Salvador, cidade linda. Eu não conheço o Brasil, mas eu quero mesmo conhecer o Brasil. Você vai se identificar muito. Salvador é muito, tem essa conexão com a África, né? Então, nasci em Salvador, é uma infância normal, né? Meu pai, minha mãe, meus três irmãos unidos. Ok, são três irmãos. Vocês são quatro? São quatro, é. Ok, ok, ok. Eu entendo. Eu entendo. Português também, eu acredito. Não, eu... Sim, mas você entende. Que nem minha namorada, que nem minha noiva, tá, tá. Então, criado em Salvador, né? Ok. Depois eu fui morar em Santos, né? Então, Salvador foi uma vida normal, né? Sim, sim. Depois que minha mãe faleceu, eu fui morar em uma família em São Paulo. Muitas pesadas. Sim. Isso foi há quanto tempo que a mãe faleceu? Ah, faz muito tempo. Isso faz uns... 25, 30 anos, por aí. Mas, então, nessa fase, você tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, quando minha mãe morreu, eu tinha, acho que, nove pra dez anos. Opa, nove anos. Aí eu fico criado com uma família de São Paulo. Saí de Salvador pra São Paulo, em Santos. Ok. Então, aí me educaram, fiz dança, fiz capoeira, fiz balé. Fiz tudo isso. Então, isso foi uma parte de artista. Ok. E aí, em Santos, meu, minha família, a família Longobardi me criou, né? E aí, pegava onda, jogava capoeira, cidade de praia. Sim, sim. Então, foi meio parecido com Salvador. Ok. Sim, então, você vai explicar da tua infância, eu também, disse que você recebeu, tem uns seus pais que depois... Quer dizer, em quanto tempo estavam em Salvador, depois foste pra Santos? Qual foi a idade? Cara, eu saí de Salvador pra Santos com doze, doze e treze. Ah, doze e treze. Treze, já tava um menininho, já. Ok. Entrando na adolescência. Sim, sim, sim. Então, mas... Desculpa lá. Mas ali já sambava? Não, 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 não. Em Salvador, eu só queria mesmo pegar onda e jogar bola. Ok. É, jogar bola. O santo é todo brasileiro. É, surf e futebolista. E futebolista. E aí, em São Paulo, é outra cidade, São Paulo em cima, baixo aí. Agora, né? Caco, Moscová. E Santos, praia. Ok. Praia, então, me identifiquei com os meninos. Então, além de fazer o que eu fazia em Salvador, jogar bola e tal, eu comecei a fazer capoeira. Ok. Capoeira. Eu gostava, pô, eu sou de Salvador e não fazia capoeira. Claro. Parece que é traição, né? Entrei em capoeira, depois entrei na dança, né? Primeiro grupo foi o Filho do Sol, que existe até hoje. Um abraço pra toda a família Filho do Sol, Rogério Costa. Ok, ok. E aí, comecei a fazer, a gostar, né? Eu era horrível. Quer dizer, a gente começou a achar no Filho do Sol também nessa... Nessa época. Em Santos, já fiz dança, estudei, né? Ok. Entrei na capoeira. Então, a capoeira precisava de um negro que dançasse. Ok. Essa história vai se repetir depois, eu vou contar pra frente. Conta, conta. Fica à vontade. Sim, sim. O meu mestre, o Rogério, falou, pô, eu preciso de um menino, negrito, que fazia capoeira e dançasse. Ok. Aí ele me chamou pra fazer um... Saímos de Santos e fomos pra São Paulo. Ok. Como eu já fazia alguns saltos de capoeira, ele falou, vou encaixar a dança com a capoeira. Um evento fitness em São Paulo. Era o Fitness Brasil. Não lembro quando eu fosse hoje, né, Rogério, meu mestre. E aí, passei no teste, dando salto e dançando. Ok. Era horrível. Com 15 anos. Era uges. Uges. Não sabia horrível. Eu sabia. Mas dançar, eu sou da Bahia, como pode isso? Como pode. Mas não pode. Você ganhou em Salvador. Estou ali com a salta. Eu só sabia pular. Então ele foi me preparando, o Rogério, falando, vamos lá. Pegava no meu pé. As pessoas, ia pra direita. Eu não sei o que, mas eu era bom no salto. Na capoeira. Então ele juntou. Teve paciência comigo. O evento ia ser, tipo, duas semanas depois. Eu tive que pegar algumas coisas de quadril, né. Só o tal, porque era o tinte de lobo. Sim, sim, sim. Bidrô, talha, poupa, uxas. Então, tinha que soltar. O Rogério, muito paciência. Não, padrão, as pacostas, a calda vai. Fica calmo. Vamos fazer. Vamos ficar calmo. E aí, fui fazendo. Fui sofrendo. Aí, eu fui fazendo. O evento foi legal. Tava nervoso. Por quê? Evento grande. Muita gente. Eu lembro como se fosse hoje. Sim, sim, sim. No salto, ok. Na capoeira, ok. Mas na dança, na primeira vez. Então, tens o Rogério como um... Ou até o mestre. O mestre. É. Filho do Sol. Põe aí. Filho do Sol. O melhor grupo de São Paulo. Nossa, muito bom. Muito bom. Então, foi assim que eu entrei na dança, na capoeira. Pô, muito bom. Então, e agora o nome é Cacau? Como é que apareceu? Cacau foi meu tio que me deu. Não sei por quê. Meu nome é um... Sim. E aí, eu acho que todo mundo que é Cláudio chama Cacá. Cláudio. Cacá. O que é Cacá? Cacá. Ou Carlos, né? Cacau. Então, eu me chamo de Cacau. Não sei. Então, eu precisei de apelido. Já me chamo de Cacau. Todo mundo já chamou de Cacau. E ficou... Chocolate, chocolate. Sim, sim. Ficou Cacau. Foi meu tio. Mas, olha, esse apelido fica muito bem. Obrigado, obrigado. E para isso, eu trouxe aqui esse presente de chocolate. Presente de Cacau. Merci. Obrigado. Está aqui um presente para você. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.